Música Programa Mais Saúde, hoje diretamente aqui de São Paulo, do Fê Comércio, onde acontece o quarto Gluten Free, segundo zero lactose e o primeiro Expo Alimentos Funcionais. Nós tivemos aqui a reunião de grandes profissionais e vários conhecidos lá do nosso Programa Mais Saúde da Rádio América, que nós fazemos todas as segundas, terças, quartas, quintas e sextas ao vivo diretamente da Rádio América, mas também para toda a Rádio Canção Nova, todo esse Brasil, das 12 às 13 horas, e que fica disponível para você pelo YouTube. E dentre os nossos convidados, tem uma pessoa que eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecê-la fisicamente aqui conosco, que é a queridíssima doutora Denise Carreiro. Denise, vem cá! Essa querida aqui, que abriu com a sua palestra hoje a nossa sala aqui falando de glúten, lactose e alimentos funcionais. Denise, eu gostaria que você conversasse com os nossos ouvintes e dissesse o que foi que você comentou com eles, o que foi que você abordou na sua palestra. Ok, Gisela, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, na verdade me pediram para falar sobre os mecanismos imunológicos e não imunológicos pelos quais o glúten causa problema, né? Porque fica sempre aquela história, desde que o mundo é mundo se come trigo, né? Aí a gente fala, qual trigo? Certo? Então até para começar a palestra eu falei, bom, antes da gente falar de qual glúten, dos problemas que o glúten traz, vamos primeiro entender que glúten é esse, da onde vem vindo. Não é aquele trigo que começou, que tinha aí 500 vezes menos glúten do que tem hoje, né? Então o glúten, o trigo original, era um trigo que tinha nutriente, muito nutriente. Você pega o farro, a qualidade nutricional é enorme, tá? Inclusive com luteínas, carotenoides, uma qualidade nutricional enorme, com quantidade de glúten irrisória. Inclusive estudos que são feitos agora estão mostrando que esse glúten, que esse trigo, na verdade, né? Esse farro, até para pacientes celíacos já foi utilizado com menos, não teve toxicidade, né? Nesses estudos que foram feitos. Enfim, existem estudos na Europa e nos Estados Unidos, não é só estudos, como já testes mesmo, já fizeram todo um processo e já tem gente produzindo esse trigo que eles falam, vamos voltar para aquele trigo que não causava problema, né? E na verdade, a tecnologia, todo o processo para essa produção existe, como a gente fala, hoje o que não existe ainda é a vontade política, né? Para que isso realmente seja feito. E na hora que a gente fala dos problemas que este glúten atual pode causar, né? É um glúten que foi feito principalmente sobre aprimoramento genético, né? E que o trigo de hoje tem 20 vezes mais glúten do que o trigo de 40, 50 anos atrás. Fora que as pessoas consomem, de uma maneira geral, a farinha de trigo refinada, que você tira o que poderia ter de nutriente, que é o farelo e o germe de trigo. Então fica só amido e glúten. E proteína. E dessas proteínas, 80, 90% são glúten. Aí a gente fala, e aí? Qual é o problema, né? O problema é que esse glúten, ele tem várias frações proteicas dele. Quer dizer, o glúten é uma proteína. Uma proteína é um monte de aminoácidos junto, né? E o organismo vai ter que quebrar isso em aminoácidos de peptide e tripeptide para ser absorvido. Só que acontece que essa cadeia de aminoácidos do glúten, ela tem algumas sequências que o organismo não consegue quebrar. E essas sequências que não conseguem ser quebradas, elas funcionam para o nosso organismo como antígenos, como um agressor. E aí você fala, para quem tem doença celíaca? Não, né? Para qualquer pessoa. Então existem determinados grupos de aminoácidos do glúten que vão aumentar a expressão de uma proteína que abre buraco na parede intestinal. Outros vão causar infiltrado linfocitário, ou seja, uma inflamação na parede, independente também de ser ou não doença celíaca. Então o que a gente sabe hoje é que o que vem causando problema para as pessoas, claro, as que têm doença celíaca, tem uma genética que predispõe a isso, é um processo autoimune, tem que ser diagnosticado pelo médico e tem que tirar o glúten. Acabou, não tem o que pensar. Mas a grande, a maior parte da população, a gente pode pensar aí em alguns estudos, na média de 40, 50% das pessoas, tem outras reações ao glúten que não da doença celíaca. Extraintestinais seria, né? Aí com manifestações, muitas vezes, extraintestinais. E essas manifestações extraintestinais, elas fazem com que as pessoas não liguem, né? Como a gente brinca, né, Gisela? Não liga o nome à pessoa, né? Então começa a ter problema neurocomportamental, começa a ter problema dermatológico, infertilidade, anemias que não respondem à suplementação, osteopenia ou osteoporose, principalmente em adulto e criança jovem. Então vários sintomas que têm manifestações extraintestinais, mas que são causadas pela ação do glúten na mediação do sistema, com mediação do sistema imunológico e outras vezes sem mediação do sistema imunológico. Porque uma das coisas que também já é comprovada do glúten é a formação de opioides ou de gluteomorfina, que não envolve o mecanismo imunológico, mas que pode ocupar receptores no sistema nervoso central, modificar comportamento e levar a processos iniciais de euforia, prazer, agitação, mas no momento posterior a depressão, embotamento, letargias, né? E levar aí a desequilíbrios mentais, emocionais e não ter mecanismo imunológico envolvido, mas ser causado por causa dessa sequência proteica do glúten, né? Ou da gliadina em especial, que não foi quebrada até o final. Em especial, essas gluteomorfinas, ou gliadomorfinas, né? Como são chamadas, elas têm, em geral, uma sequência de sete aminoácidos, com a prolina em vários segmentos. E isso dificultando essa quebra. Quando não consegue quebrar, ele leva à formação, então, ele tem uma composição muito parecida com as dos nossos opioides naturais. E aí pode ocupar receptores. Então, quando a gente, em geral, pensa nos problemas que o glúten traz, independente da doença celíaca, na maior parte das vezes, são por erros de comportamento alimentar. Quer dizer, a pessoa acaba consumindo muito trigo, muito glúten, né? Porque é por causa desse consumo exacerbado do trigo, com nomes diferentes, não é? É o pão, é a bolacha, é a torrada, é a torta, é a pizza, é o pastel, né? É a esfirra, é o salgadinho, mas as pessoas não conseguem se dar conta que elas comeram da hora que elas acordaram, a hora que elas dormiram e se duvidaram de madrugada, né? Trigo, né? Com uma alta quantidade de glúten. E muitas dessas vezes, comeu, se ingeriu esse trigo em detrimento de um alimento que daria proteção. Então, se deixou de comer o legume, a verdura, a fruta, você fala para um adolescente, vamos levar fruta de lanche, eu vou pagar mico, né? Mas tudo bem levar um bolinho, né? Coloridinho, uma bolachinha que fica com a linguinha azul, né? Enfim, qualquer uma dessas tranqueiras é aceita pela sociedade. Agora, a fruta vai pagar mico. Então, começa a deixar de comer os alimentos naturais que formam, que fazem o organismo funcionar e passam a comer no lugar, não é junto, é no lugar. É farinha de trigo refinado, né? Sobre diversas caras, mas farinha de trigo refinado. Então, mais uma vez, leva a desequilíbrio no organismo. E esses desequilíbrios é que vão se traduzir em sintomas que podem ser a doença celíaca para quem tem predisposição genética e pode ser inúmeros outros mecanismos imunológicos e não imunológicos para quem tem outra predisposição genética, né? Então, é isso que a gente tentou trazer um pouquinho aqui no Congresso, né? Para abrir um pouquinho aquele leque, aquela ideia de que realmente o único problema do glúten é a doença celíaca, né? Ele é o mais conhecido, mas ele não é o maior problema. Ele é um dos grandes problemas também. Denise, super obrigada. A doutora Denise, gente, ela vai constantemente, ela é uma pessoa, assim, muito especial que doa um horário sempre para o Mais Saúde e nessa agenda tão cheia que você tem se disponibiliza para fazer sempre uma vez por mês o nosso programa ao vivo e muitas vezes já deixando um gravado, né, Denise? Queria te agradecer publicamente por tudo que você faz e, enfim, traz de conteúdo para o nosso programa Mais Saúde, viu? E sabe que para mim é um prazer, né? Eu adoro estar lá, eu adoro fazer o programa, a gente pode falar à vontade, né, Gisela? E conversar e responder muito as perguntas, que essa interação mesmo, eu acho que é o que nós falamos desde o começo. Por que a gente acha muito bom esse tipo de evento? Informação. Exato. Informação, informação. A gente precisa, as informações são muito truncadas, né? Exato. Então, quanto mais a gente puder estar fazendo isso, para mim é sempre um prazer. Obrigada, Denise. E olha só o que a doutora Denise falou, que ela gosta de ir no programa porque lá nós podemos falar a verdade. E isso é possível por quê? Porque o Mais Saúde, assim como toda a programação da TV e da Rádio Canção Nova, não tem patrocinadores. Mas, aliás, o patrocinador é você. Você sócio contribuinte, você que faz as suas doações, você que pode, através do Departamento da Vita, comprando, enfim, todo esse material de evangelização, para fazer o quê? Para fazer a diferença e completar o projeto da Amy Almas, que todos os meses estamos ali, né? Lutando para chegar ao 100%. Então, é por isso que as pessoas gostam tanto de participar do programa Mais Saúde, porque o nosso compromisso é com a verdade. Legenda Adriana Zanotto